Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Me cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada vez Sou meu cear Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar Na cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apaga O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar 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 Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou te amar 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 Amém. 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 Amém.